Boa noite, nós estamos no campo virtual e espiritual do Centro Espírita Vovô Nestor. É com alegria que recebemos os companheiros, entendendo que este momento é o momento de entrarmos em conexão com o mais alto, com os Espíritos superiores, para que possamos receber deles aquilo que necessitamos e também refletir sobre a nossa vida, sobre as escolhas que fazemos e como elas se refletem em nosso cotidiano. É com alegria que aqui estamos para recebê-los e queremos rogar ao Senhor da vida que desça as suas bênçãos sobre nós, envolvendo os nossos corações, acalmando a nossa mente e, acima de tudo, nos dando coragem e bom ânimo para os desafios da vida. Então, boa noite, Eliane. Como que você está, companheira, querida? Então, nós estamos aqui para falar de um tema muito interessante, que é o amor ao pós-sego. E parece-me que esse tema, ele é meio... Oi, Claudinha, boa noite. Ele é meio carne magra, sabe carne que a gente não valoriza? Carne bem de segundona. Então, a gente pensa nesse amor ao próximo, ah, eu dei a tal coisa aqui, a colar, eu já estou realmente fazendo o meu exercício de amar ao próximo. Mas Jesus, quando vai falar sobre isso, ele vai ter um cuidado com esse tema. Então, demonstrando para nós que não é um tema vulgar, que não é um assunto pequeno, no sentido de desvalor. Ele é um assunto importante na nossa vida. Porque como nos diz o Espírito de André Luiz, entre a perfeição e nós, entre seu Espírito puro e nós, há o próximo. Então, não adianta nós acharmos que poderemos caminhar sem estar nos relacionando com o próximo. Nós vivemos uma sociedade, a lei de sociedade. E ela existe para quê? Para que nesta relação com o outro, nós vamos nos desenvolvendo. Porque o outro nunca é igual a nós. Porque ele tem uma história própria, ele tem um aprendizado próprio, bem específico da sua caminhada espiritual, que diverge sempre conosco. E nós tivemos uma outra caminhada, uma outra forma de fazer a jornada do progresso. Então, este atrito, esta maneira de viver, que é com o diferente, vai gerar em nós crescimento. Porque o outro vai trazer para nós maneiras diferentes de ver o mundo. Vai trazer para nós, também, conceitos novos. Vai trazer para nós momentos de reflexão. Tudo isso nós desenvolvemos na relação com o outro. E olha que interessante, Jesus, ele está chegando da Samaria. Então, eu estou contextualizando o ensinamento de Jesus. Ele está chegando da Samaria, onde ele tem lá um encontro muito interessante com a mulher samaritana. E quando Jesus está entrando em Jerusalém, ele é abordado por um doutor da lei. Quem era... Oi, boa noite, Aline, seja bem-vinda. Quem era o doutor da lei? Nada menos do que um fariseu, da seita, do farisaísmo. E aí, ele conhecia a lei mosaica. Eles conheciam o ensino dos profetas. Então, eles tinham plena consciência da lei. Mas, conheciam exteriormente, mas não viviam. Então, esse doutor da lei vai dizer assim, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vida eterna é esta, prometida por Abraão. Quando faz a aliança com Deus. Então, a vida eterna, Abraão receberia, desde que ele, Abraão e sua tribo, adorassem a só um, só Deus. Então, vejam, passou-se muito tempo desde a morte de Abraão. E havia, não havia muita clareza de como era esta vida eterna. Mas, Jesus vai perceber algo estranho nessa pergunta. Como nós, quando conversamos com uma outra pessoa, também percebemos que atrás daquela pergunta tão infantil, tão primária, tem algo. Ah, isso também acontece muito com os filhos, né? A gente também, e será que o filho está querendo, né? Porque ele faz uma pergunta e você já percebe que não é aquilo, né? Enfim, um ou um doutor da lei, um fariseu, conhecedor, não saberia o que precisava para herdar a vida eterna? Muito, né? Mas, Jesus, como o Espírito puro que era, governador espiritual da Terra, vai dizer assim, que está escrito na lei, como alesto, quer dizer, e você, que é conhecedor, o que você tem a me dizer? Ele vai aferir o conhecimento do doutor da lei, Jesus, né? E qual é a interpretação que você dá para isso que você conhece? Qual é a sua percepção? É como a gente, né? Conhece a mensagem de Jesus, mas qual é a minha visão? Qual é a minha percepção dessa mensagem de Jesus? Mas o homem vai dizer assim, Amarás a teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha só, Jesus já, né? Sabendo que ele sabia, né? Tinha conhecimento. Jesus responde assim, Respondeste bem, faz isso e viverás. Quer dizer, eu não preciso acrescentar mais nada ao teu conhecimento, né? Mas esse homem querendo, né? Colocar Jesus em uma situação complicada, pergunta para Jesus. E quem é o meu próximo? Então esse é o objeto do nosso estudo da noite. Para nós, quem é o meu próximo? Cada um de nós aqui vai fazer essa indagação. Será que o meu próximo é a minha família? Será que o meu próximo é aquelas pessoas das comunidades carentes? Será que o meu próximo é o morador de rua que está aí nas calçadas, desabrigado? E aí Jesus vai contar uma belíssima parábola. Porque a parábola era uma metodologia educativa, pedagógica de Jesus. Era uma contação de uma história, utilizando-os de situações que eles viviam. Então, usava-se nesta parábola ideias e vivências próprias daquele povo. A agricultura, o pastoreiro, os cuidados com a casa, as moedas, como eles se relacionavam com as moedas. E aí ele vai contar a parábola do bom samaritano. Lembrando que samaritano, para os judeus, era o inimigo. Olha lá. Então, ele vai dizer que o inimigo, que todos os judeus consideravam como pessoa de má vida, era bom. E isso é muito importante para nós, companheiros. Sabe por quê? Porque muitas vezes, na caminhada da vida, a gente encontra pessoas que nós rotulamos. Ah, essa pessoa é assim. Ah, essa pessoa mora em tal lugar. Ah, essa pessoa tem tal formação. E nós não conhecemos a pessoa. Não sabemos como ela pensa, como ela sente. E já colocamos o rótulo nela. Quer dizer, nem nos demos o trabalho de conhecê-la. De saber dos seus potenciais, das suas qualidades, dos seus defeitos. Então, nós temos que ter muito cuidado com o julgamento em relação ao outro. Por isso que Jesus recomenda-nos. Não julgueis para não cair desententação. Não julgueis para não ser desjulgados. Quer dizer, avalie bem o outro, para que também as pessoas não te avaliem mal. Então, vamos pensar se aquele defeito, se aquela conduta inapropriada não poderia ser a minha também. Tá certo? Então, Jesus conta essa história que um homem, ele não nomina esse homem, não diz se ele é judeu, romano, gentil, nada. É um homem. Então, nós podemos entender que é qualquer pessoa. Então, eu vou começando a entender que o meu próximo é qualquer pessoa. O meu marido, os meus filhos, aquela pessoa que está na rua, aquela minha sogra, os meus parentes distantes, os meus amigos, os meus inimigos. Então, o próximo é qualquer pessoa. De Jerusalém. Jerusalém era uma cidade que ficava no alto. Para Jericó. Jericó era uma cidade que ficava bem próximo ao mar. Então, Jerusalém em cima e Jericó embaixo. Então, dá a ideia que essa pessoa, quando ela vai para Jericó, ela também pode dar uma ideia de que ela também desceu, né? Ela também teve um momento que ela vacilou na sua vigilância. Então, ela tinha o equilíbrio e ela se desequilibrou, né? E caíam nas mãos dos salteadores, que era muito comum nas estradas daquela época, porque eles iam a pé, né? Então, eles ficavam, essas pessoas aí, em determinados locais, para assaltarem, né? E os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Quer dizer, além de roubarem tudo dele e ainda bateram. E eu fico aqui a pensar. Quando nós nos tornamos invigilantes, nós descemos da nossa condição moral, dos nossos valores, por más escolhas, é como se a gente fosse aí assaltado, né? Tirassem de nós coisas importantes. E, geralmente, quando acaba essa situação, nós estamos como mortos e vivos. Numa situação bem deplorável, como é o caso aí do nosso homem, né? E aí, ele vai dizer assim, que aquele homem que ficou jogado no meio do caminho, foi visto por um sacerdote. Quem é o sacerdote? O representante de Deus na Terra. Era aquela pessoa que estudou, se preparou, não é? É aquela pessoa que está apto a ajudar, em tese, né? E a gente percebe que ele não vai ajudar. Ele entende que aquela pessoa não está bem, né? Lembra? Meio morto. Então, ele diz, ah, nem vou me envolver com isso. Foi embora. Talvez para uma reunião, talvez para os seus compromissos da igreja. Então, o que a gente percebe aí? A pessoa religiosa que tem tanto conhecimento da religião, dos preceitos de bem-condução da vida, de valores morais bem significativos, né? Ela deve viver isso. Ela não deve ter isso como algo simplesmente para as pessoas admirarem. Não. Deus precisa reconhecer naquela pessoa que ela está vivendo, que ela está internalizando. Que aquilo que ela fala da boca vem do coração, que não vem para as outras pessoas serem agradadas. Não, é para ela. Porque essa pessoa que vive a religião dentro dela, do seu coração, ela vai emitir, vibrar amor. E todos aqueles que se acercarem dessa pessoa serão alimentadas espiritualmente. Sentirão dentro de si uma vida nova. Porque elas estarão em comunhão com Deus. Não por conhecimento, mas por vivência, por amor. E aí, ele vai dizer que também outra pessoa, outro personagem vai passar lá. Vai ver aquele homem caído. Que é um levita. Que também não vai se envolver. E quem é o levita? O levita, ele era um auxiliar do sacerdote. Então, o que a gente pode entender? Olha como nós somos vistos como modelo. Aquelas pessoas que estão dentro do ambiente religioso. Elas, os outros, os outros nos copiam. Então, boa noite, Neuza querida, tudo bem? Então, veja. Oi, Irene linda, tudo bem? Se aquela pessoa, ela é uma religiosa. Eu falo religiosa no sentido da palavra, em latim, religarem. Quer dizer, você unida com Deus. Não porque está professando uma religião do mundo. Mas porque você está ligada a Deus. Pela vivência dos preceitos divinos. Tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas estão observando. Então, como você age, as outras pessoas também vão agir. Olha só. Então, aqueles que deveriam serem as pessoas próprias de amparo ao sofredor, não fizeram. Nem o sacerdote, nem o seu auxiliar. Mas o samaritano, aquele que nós dissemos que não era bem quisto, bem visto pelos judeus, foi o que se encheu de compaixão pelo necessitado. Então, nós temos aprendido que, muitas vezes, a ajuda vem de pessoas que menos esperamos na nossa vida. Menos esperamos. Nem sempre serão as mais habilitadas. Existe uma historinha, no Pontos e Contos, do Irmão X, que retrata muito bem isso. Que um anjo procurava aquele que seria, no mundo, o seu mensageiro. E ele vai procurar nos religiosos do mundo, mas eles estão presos aos rituais. Ele vai procurar nas famílias, mas elas estão ocupadas com o seu trabalho. Ele vai procurar nos cientistas, mas eles estão impermeáveis. No fim, ele acaba encontrando um ladrão que está já ali, pesaroso de seus erros. E esse ladrão passa a auxiliar as criaturas do mundo, sentindo a mensagem desse anjo que o envolvia, que o orientava. Então, no fim, esse anjo teve que trabalhar no mundo, como seu representante, um pecador, alguém de má vida. Então, a gente precisa entender isso dentro da nossa vida. E este nosso samaritano, o que ele fez? Ele não pegou, deu dinheiro para o homem e foi embora, como a gente faz. Não, ele desceu ali do cavalo, porque ele vinha aí cavalgando. Ele desceu, ele tinha azeite, azeite que era para fazer aí um guento nessas feridas. O vinho para fazer o quê? Uma desinfectação dessas doenças. Então, ele usou de recursos próprios para os cuidados desse nosso irmão. E olha o que ele faz. Ele deixa toda a sua vida e vai ajudá-lo, levando-o para uma hospedaria, percebendo que a sua situação era muito delicada do homem. E mais ainda, chega na hospedaria, não paga e vai embora para a sua família, para os seus negócios, não. Então, dorme lá, passa a noite amparando o nosso doente. E no dia seguinte, fala, olha, se tiver mais algum custo, pode deixar que eu vou vir pagar. Pode fazer para o nosso doente. Quando eu voltar, eu lhe pago. Então, você vê o quanto este homem se desdobrou para aquele necessitado. E eu quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês estão colocando os seus queridos como próximos? Estão desdobrando-se em favor dos seus queridos? Muitas vezes o marido nem se dá conta que a sua esposa está sofredora, que precisa de uma ajuda, porque às vezes as feridas não são do corpo, mas são da alma. Muitas vezes a mãe não percebe que os seus filhos querem ser ouvidos. Muitas vezes não se dão conta de falar algo encorajador, para a pessoa ter mais confiança. Então, é isso que é importante para todos nós. E aí, após a ida de ir embora dos samaritanos, Jesus pergunta para o doutor da lei. Qual destes três parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Olha lá, na perspectiva do homem, quem era o próximo? E você vê, ele não usa a palavra samaritano, foi muito difícil para ele aceitar isso. Mas ele vai dizer assim, o que usou de misericórdia para com ele. Quer dizer, quem foi aquele que lhe olhou como ser humano? Porque muitas vezes nós não olhamos os nossos como pessoas, como nós. Que tem dor, que tem dúvida, que tem medo, que tem insegurança. E aí, Jesus recomenda para este doutor da lei. Vai e faz da mesma maneira. Quer dizer, olha, você tem todo o conhecimento que você é um doutor da lei. Então, vai lá, utiliza. Viva desta maneira. É essa recomendação que Jesus nos dá. Então, nós temos que pensar sempre, queridos amigos, como eu estou me relacionando com os meus, com aquele que eu elejo como próximo. Que cuidados que eu estou tendo. Será que eu estou tendo os cuidados para com ele, como Deus está cuidando de mim? Como Jesus está me amparando? Vamos refletir sobre isso. E agora, pegamos aqui a nossa aguinha para podermos orar. Vamos pôr uma música. Essa música sempre nos acalma, nos traz serenidade, nos traz aí uma coragem nova para caminhar. E nós sabemos que estamos em momentos difíceis da pandemia. Mas vamos nos encorajar com Deus no comando de todas essas dificuldades. Porque Deus é por nós. E quem será contra nós? Então, vamos confiar, ter fé, ter bom ânimo e superar esse momento difícil. Então, peguemos a nossa água, quem necessitar dela. Se tivermos mais membros em nossa casa que precise dela, vamos aí pôr outros copos. Então, Senhor da vida, estamos aqui, Senhor, rogando nesta noite a Tua paz, os medicamentos necessários para a minha saúde, a saúde do corpo e do espírito. Queremos, nesta noite, lembrar da nossa querida companheira Sandra, que está grandemente melhor. Com certeza, será desentubada amanhã. Queremos envolver a nossa Sandra e a todos os doentes do mundo com fluidos de paz, com fluidos de recuperação espiritual, de recomposição das energias. Que a Sandra, Senhor, como todos os nossos irmãos doentes, sintam-se apoiados e fortalecidos, Senhor. Também pedimos, Senhor, para todos os nossos irmãos do Covid, para que eles sintam, Senhor, fortes, corajosos, que tudo vai dar certo, que é uma fase difícil, mas ela vai passar. Ela vai, aí, Senhor, ser diferente daqui a um tempo. Haverá tranquilidade na nossa família, na nossa vida e no nosso mundo. Queremos, Senhor, queremos, Senhor, todos nós aqui, rogar tuas bênçãos para os desempregados, para aqueles que estão sendo seu ganha-pão, Senhor. Que mãos amigas se estendem até eles, para eles conseguirem, Senhor, o seu emprego honesto, ter o seu ganha-pão honesto. Pai, queremos pedir pelo Centro Espírita Vovô Nestor, pela Casa da Criança Vovô Nestor, para todos os seus membros e ex-membros, para que todos se sustentem, Senhor, na vida. E, Senhor, coloque a água necessária nesse copo, para que ele contenha o remédio necessário, Senhor, para nos restabelecer, nos reequilibrar, que possamos encontrar a cura do corpo, tanto quanto a cura da alma. Que a mensagem de Jesus possa vibrar em nossas almas, transformando-nos em luz e paz. Obrigada, Senhor, hoje e por todo o sempre. Amigos queridos, Danila, seja bem-vinda. Como é bom estarmos todos juntos nessa noite. Como é gostoso estarmos entre amigos, companheiros de viagem. que vocês possam ter uma boa semana e que as reflexões da noite nos auxiliem na nossa vida diária. Muita paz a todos, hoje e sempre. que vocês possam ter uma boa semana e 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 que vocês possam ter uma boa semana